E aí, galerinha que acompanha o nosso trabalho, tudo bem com vocês? Eu sou o Kiko aqui da fábrica de trailer e eu tô aqui pra apresentar pra vocês hoje esse super trailer que tá saindo aqui da fábrica. É isso aí, galera. Você que acompanha o nosso trabalho, você sabe que a gente tá sempre trazendo novidades aí. E o que eu vou trazer de novidade hoje pra vocês? Olha os detalhes desse trailer, galera. Logo aqui fora a gente consegue notar um toldo. Toldo cobertura externa, a cor dele é marrom, é um toldo bem charmoso. Então, a gente tem aqui janela de ventilação na parte traseira do trailer, tá aqui a janela de ventilação. Janela de atendimento na lateral direita do trailer, uma janela enorme pra você poder fazer um atendimento e o seu cliente também poder conferir o produto ali dentro. Olha que legal que a gente tem na parte lateral do trailer. A gaiola de botijão, a gente fez ela embutida aqui na lateral do trailer por causa da distribuição de peso desse trailer aqui. Então, o normal da gaiola é ir lá na frente, porém, pra ficar melhor a distribuição de peso, a gente colocou, optou por colocar ela aqui. É claro que com toda a segurança, suporte do botijão, ela é toda isolada da parte de dentro, então não tem perigo, não tem acesso de gás lá dentro. Ela tem uma ventilação na porta aqui mesmo, então ela é super segura, galera. Apesar de o botijão estar dentro do trailer, o acesso dele é só externo. Então, a gente tem aqui a nossa bancada dobrável, é aquela bancada que você vai usar pra servir o teu cliente. Tá aqui a bancada dobrável, ela fica pendurada aqui com duas correntes de apoio. Então, isso aqui é a área de atendimento. Primeiro detalhe, esse trailer, ele não tá com equipamento, ele tá sem equipamento dentro. O cliente, ele optou por instalar os equipamentos lá na cidade dele. É um cliente de Santa Catarina, ele não teve condições de trazer o equipamento aqui, o equipamento ele comprou. E ele tá em uso já na cozinha lá, ele tá testando e não ia dar tempo de trazer ele. A gente montou o trailer, ele vai fixar o equipamento por lá. Mas ele tem bastante detalhes, galera. Esse trailer aqui, o cliente foi bem exigente. Ele tem um nível de revestimento nas paredes, ele tem sistema de freio. Então tem uma série de detalhezinhos aí que chama atenção. Vamos conferir o sistema de freio. Esse aqui é o nosso sistema de freio hidráulico, com acionamento inercial. Ele tem um conjunto, não sei se vai dar pra ver aqui, mas vamos tentar mostrar. Ele tem um conjunto de disco nas rodas ali, ó. Vamos procurar o detalhe, galera. Aqui tá os detalhes, ó. Do lado de lá vai dar pra ver. Ele é freio a disco, a suspensão é com fecho de mola e amortecedor. Esse trailer aqui tem freio a disco, acionamento inercial, modalidade hidráulico. Hidráulico quer dizer que ele tem óleo. Então aqui ele tem um cilindinho de óleo, que ele vai lançar óleo lá no acionamento dos discos. Esse é o sistema de freio desse trailer aqui. Vamos pro revestimento? Esse aqui é o revestimento de dentro, galera. Olha que legal. Então as paredes dele aqui são revestidas. A área de trabalho lá é de nox e o restante das paredes é chapa branca. Vamos pra mais um detalhe que esse trailer aqui tem de bacana? A porta dele é bipartida. A porta de entrada dele. Então você fecha a porta e continua com uma ventilação em cima. A gente chama de porta bipartida. Como se fosse uma porta dividida em duas. Metade de cima vira uma janela e a metade de baixo vira uma porta normal. Então vamos abrir ela pra gente acessar dentro do trailer. Se você quiser, claro, deixar a porta totalmente aberta, você consegue deixar. Se quiser trabalhar com ele assim, você também tem essa opção. Vamos conferir o detalhe interno? Revestimento do piso. Borracha vinílica, cor preta e branca, bem comum. Revestimento do teto pra acompanhar o revestimento das paredes. Branco também, branco liso. A gente tem aqui um armário superior. Olha que legal. É um item raro de sair nos trailers. Geralmente armário nos trailers o pessoal prefere mais embaixo. Mas esse aqui, o layout dele permitiu um armário superior. E a gente fez com todo o capricho. Colocou uma tampa basculante, dividiu ele em quatro. Pra ficar bem separadinho as coisas. E também uma travinha, pra ele ficar fechado quando estiver transportando. A gente tem, além, é claro, do armário de baixo, galera. Tem aí, ó, um armário com duas portas de correr. Um super armário, na verdade. Cabe bastante coisa aqui embaixo. Prateleira de cima, prateleira de baixo. Ele tem dois acessos, né, através de duas portas. O restante do trailer que não tem armário tem isso aqui, ó. Prateleira aberta. Então, todo onde não vai armário, vai prateleira aberta. Esse cantinho aqui é onde vai o botijão de gás. Então, você vai ver que o acesso dele é só lá do lado de fora. O lado de dentro ele fica todo escondidinho. A gente tem aqui a nossa pia. Olha que bacana. Vamos mostrar a pia. Caixa de água aqui. A gente vem aqui. Consegue lavar as mãos, lavar os teus itens lá que você precisa. Aqui em cima a gente tem um reservatório de água limpa de 50 litros. Então, é mais que suficiente pra você passar o teu dia de trabalho. Ou, de repente, até o teu final de semana de trabalho. Essa água, ela não cai no chão, galera. Essa água cai dentro de um reservatório de água suja. Que é esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso reservatório de água suja dos modelos mais novos. Você vai reparar que os mais antigos, ele era um modelo que não saía tampa. Você tinha que escoar a água lá por baixo. E esse modelo aqui, ele além de escoar a água por baixo, ele sai essa tampa aqui, ó. Pra você fazer a higienização de dentro do reservatório. Isso aí. Se você for trabalhar com alguma coisa que tenha como de gordura, alguma coisa assim, você vem aqui, ó. Tira esse sifão, desencaixa ele. E tira a tampa. Vamos fazer isso agora? Pra gente conferir. A gente tira o sifão, tira a tampa. E consigo fazer a higienização do galão, ó. Consigo vir aqui, ó. Aqui ele tá com água limpa, mas no teu dia a dia não vai ter água limpa aí. No caso, vai ter água suja e bem suja, com bastante gordura. Então você consegue fazer a limpeza de dentro dele através dessa tampa. Esse galão, ele sai daqui também. Se você tirar essa haste de apoio, ele sai. E o escoamento dele, vamos supor que você não vai ter que limpar dentro dele todo dia. Todo dia você vai ter que só esvaziar. Então, no teu dia a dia, você vai vir aqui embaixo, através de um registro. Vou mostrar o registro, ó. Registro super comum, registro de conexão de água. E a gente vai abrir o registro, ele vai evacuar a caixa. Olha que legal. Então aqui eu tô fazendo, evacuando a caixa. Tô tirando a água suja de dentro dela ali. Então é uma coisa que eu não vou fazer no meu local de trabalho. Eu vou fazer no meu local de apoio do trailer, perto da minha casa, alguma coisa assim. Então eu trabalho o dia todo com ele lá. Chego em casa no final do dia e evacuo a água. Uma vez por semana, ou sei lá, quem sabe uma vez por mês. Eu venho aqui e faço essa limpeza da caixa d'água interna. Que é uma coisa que você vai ter que fazer de vez em quando. Então eu vou deixar ela aqui. Vou travar ela de novo. Depois eu venho com mais tempo aqui e monto ela. Só colocar a tampinha no lugar. Vamos partir pro revestimento. Dá pra ver melhor no revestimento. Aqui, ó. Vou fechar a janela. Revestimento branco na janela também. Revestimento branco nas portas também. Olha que bacana, galera. Super caprichado. Olha que legal essa porta aqui, ó. Então essa porta, a metade de baixo, tem o revestimento branco interno. E tem o revestimento superior interno também. Então a porta, ela fica toda assim, ó. Toda revestida. A janela, como é uma área de atendimento, tem iluminação. Porque caso você for trabalhar meio à noite, você vai iluminar o teu acesso de cliente lá. E essa parte de trás, que é onde vai o equipamento. Então o equipamento, ele vai exatamente nessa bancada aqui. Então tem aqui o revestimento de nox da parede, como é a área de manipulação de alimento. Tem aqui o exaustor. Vamos ligar o exaustor, né? Vamos lá. Ó. Exaustor. Já tá funcionando, ele tem um chaminé externo lá. E aqui tem revestimento também, não poderia faltar. Onde eu tenho aqui o meu equipamento, eu tenho revestimento de nox, inclusive, dessa parede aqui. Então essa aqui é a área que eu vou manipular alimento, eu vou preparar. E ele tem o exaustor em cima, o acoplamento de exaustão. E tem aqui. Ele tá com instalação de gás aqui, porque o equipamento que o cliente vai usar é gás. Então ele já tá com a tubulação, mangueira, registro, tudo certinho. É só colocar o equipamento em cima e trabalhar com o trailer. A gente tem aqui o nosso espaço pra geladeira. A geladeira nossa, dos nossos trailers, ela vai com dois pontos de fixação. Esse ponto aqui, que é do meio da geladeira, serve pra ela não balançar e não abrir a porta. E a gente tem mais um suporte que vai embaixo, no caso, na parte inferior da geladeira, parafusado pra ela não sair do lugar. Então ela é fixada em dois lugares. Como ela não tá com a geladeira aqui, a gente tá mandando um suporte pro cliente aqui dentro da gaveta. São duas hastes de nox. Ele vai, até que os parafusinhos já tá aqui, vai pronto pro cliente parafusar a geladeira dele lá. Essa barra, quando o cliente estiver transportando o trailer, ela vai estar nessa posição. Quando o cliente não estiver transportando o trailer, quando o cliente for trabalhar com o trailer, ele vai remover essa barra aqui, ó. Eu tô fazendo a remoção dela através de uma porta borboleta que a gente tem aqui. E ele vai deixar ela escondida nesse cantinho aqui, ó. Então, essa é a posição de trabalhar com o trailer. A barra fora do lugar. E quando o cliente for transportar, pra não abrir a porta de geladeira e a geladeira não balançar, a gente vem aqui e põe a barra de novo. Tá bem bacana. Vamos conferir o armário do lado de cá? Ah, esse aqui é o armário de baixo, que a gente tinha olhado aqui lá. Tá aqui o armário. A gente tem aqui uma caixinha de disjuntores, galera. Tá aqui a caixinha, certo? Pra desacionar a instalação elétrica, caso eu tiver algum problema com o equipamento, ou algum problema durante o teu trabalho. Vamos conferir o armário de novo. Esse armário é muito bonito. Esse armário aqui, ó. Armário de cima. Cabe bastante coisa. Então, tem espaço aqui pra manipular alimento. Tem espaço aqui pro equipamento. Tem espaço aqui pra atendimento. Dentro desse trailer aqui, trabalha duas a três pessoas com bastante conforto dentro dele. Porque é um trailer bem organizado. Um tamanho bem bacana. Essa aqui é a área de atendimento. Lateleira. Gaveta. Ele tem instalação elétrica. Tem tomadas espalhadas aí, ó. Em vários lugares do trailer. Tanto pra equipamento, quanto pra atendimento, quanto pra geladeira. Tem várias tomadas distribuídas aí. Detalhes externos. O que a gente não falou ainda? O nosso conjunto de pés de apoio, a gente andou alterando nos últimos meses. A gente tá mantendo o padrão de colocar esse sistema de pés aqui. Então, é um pé bem robusto. Um pé bem forte. Bem pesado. Ele vai te dar uma sustentação bem melhor no trailer. Ele tem aqui quatro pontos de apoio. Um em cada canto do trailer. Esse trailer aqui, como eu tava mostrando pra vocês lá. A instalação elétrica, ele tá com a tomada conectada aqui. Você tá vendo lá que o exaustor tava funcionando. A iluminação. Então, é através dessa extensão. E é isso aí, galera. Você pode conferir outros vídeos no nosso canal. Procura por essa marca aqui. Onde você vê essa marca Kikotrux, você sabe que tem qualidade. Valeu!